Oi papadores, tudo bem com vocês, gente? Olha só como eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Já já eu vou abrir esse cofrinho aqui, gente, e vou mostrar pra vocês quanto é que tem aqui durante dois meses juntando dinheiro, tá, gente? Olha só, gente, que beleza de economia! Eita, gente, eu vou abrir ele agora e vou mostrar pra vocês, tá, gente? Dois meses juntando dinheiro, gente. Quanto será que tem aqui dentro, hein, gente? Eita, já já!